Galera, no vídeo de hoje, ele é um vídeo que eu vou invocar esse tal Diz Man, que é uma entidade, ela na verdade ele é um homem, eu anotei aqui uma colinha aqui só pra vocês entenderem sobre esse tal Diz Man, o que que, quem que ele é. Antes de começar o vídeo, clica, todos de vocês se inscreve no canal, é muito importante essa avaliação de vocês, pra vocês saberem que vocês estão gostando aqui dos vídeos, tá? Vamos lá. Assim como toda lenda urbana, a história começa com um enigmático episódio de uma mulher em um hospital psiquiátrico em Nova York. Ela conta ao psicólogo que um estranho sonho que ela teve com um homem, que nunca conheceu, mas ela não é levada a sério. Dias depois, outro paciente reconhece o mesmo homem do retrato que ela desenhou, falando que ela também garante ter sonhado com essa tal figura. O psicólogo fica intrigado com o caso, conta para outros colegas, os relatos a respeito desse sonho com esse homem só aumentou pelo menos em 2 mil pessoas. 2 mil pessoas declararam ter visto esse homem em seus sonhos, em diversas cidades ao redor do mundo, como Los Angeles, Berlim, São Paulo, Teheran, Pequim, Roma, Barcelona, Paris, Nova Delhi, Moscou e etc. Tem um antigo ritual para invocar esse Diz Man na sua casa, ou até que você consiga sonhar com esse Diz Man. Antes de tudo, quero saber se você tem o intuito de sonhar com esse homem. Se a resposta for sim, fale em voz alta. Sim. Se a resposta for não, fale em voz alta. Não. Então você aí que está assistindo esse vídeo, só para não correr risco, né, para você começar a sonhar com esse homem, se você quiser sonhar, você fala sim. Se quiser não sonhar, você fala não. Agora, vamos lá, junto comigo. Sim. Após isso, vamos lá. Você deve conhecer um pouco sobre o Diz Man. Em muitos sonhos, ele vem com alguém que queira ajudar. Outros com um assassino, outros com até um homem misterioso. Isso, quem vai decidir, é só você. Como ele vai vir e aparecer para você. Esse ritual tem dois propósitos. Primeiro, você sonhar com esse Diz Man, ou apenas invocá-lo em sua casa. Entre no site DizMan.org e tente desenhar ele como quiser em uma folha de papel. Após isso, feche-se em um quarto bem escuro, coloque a folha à sua frente e repita as palavras. Diz Man, eu te invoco essa noite aqui, nesse quarto e peço sua presença. Repita três vezes. É aconselhado esperar pelo menos 5 a 10 minutos para algo acontecer. Como ritual é recente, ainda não temos relatos de pessoas com o que fizeram. Basicamente é isso, pessoal. Tem o ritual desse Diz Man. Vamos lá para o computador. Sinceridade, pessoal. Eu nunca sonhei com esse cara, tá ligado? Tem algumas teorias, alguns portraits, né? Que é como se fosse desenhos mesmo, né? Então eu vou tentar desenhar ele aqui, uma folha de papel. E eu volto aqui. Olha, cara. Todo mundo, ó. Caraca, eu não tinha visto isso não, mano. Será que tem Brasil? São Paulo? Tem sim. Olha aqui, que da hora, mano. Toda noite, no mundo inteiro, centenas de pessoas sonham com esse homem. Se durante o seu sonho, durante o seu sono também aparece esse homem, ou se você tiver alguma informação que possa nos ajudar a identificar, por favor, entre em contato. Caraca, o pior é que é em São Paulo mesmo, ó. Rua Peixoto, alguma coisa. Caraca, mano. Da hora, mano. Ó, diversas cidades do mundo. Ó, Itália também. Nova Zelândia. Nova Zelândia, caraca, mano. Então, ó, tem contate aqui, ó. Para contatar, ó. A pessoa que já sonhou com esse cara aqui. Enfim, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou, eu vou, acho que eu vou pegar essa, tentar pegar alguma, alguma foto dele aqui. Acho que essa daqui também, porque essa daqui vai servir. E eu vou desenhar na folha de papel, que eu já deixei separado aqui. Aqui eu já deixei separado. Só vou dar um espacinho aqui pra mim aqui. E aí eu já volto com o desenho desenhado, tá? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vou explicar pra vocês. Pelas minhas experiências em desenhos e rituais, eu acredito que o desenho vai ser mesmo só pra atrair a... Esse ser chamado de Disman, né? Eu tentei desenhar, ficou horrível, cara. Ficou horrível. E olha que eu sou, tipo assim, eu não sou muito bom em desenho, mas eu tenho uma noção. E eu não consegui de forma alguma reproduzir, esse cara ficou ridículo, ridículo nos desenhos. Então, tipo assim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse teste. Nunca fiz isso no canal, mas acredito que sempre quando pede algum desenho, alguma coisa assim pra representar, o que acontece? É só pra ter a foto pra entidade se chegar próximo e falar, ó, é realmente essa pessoa que eu tô procurando. Então, tipo assim, eu quero essa pessoa. Então, o que que eu fiz? Desenhei esse três vezes aqui, ficou horrível, terrível. Vocês puderam ver. Pra quem sabe, eu sou, tipo, não sou muito bom em desenho, mas é... Eu tenho uma noção básica de desenho. E o que que eu fiz? Eu fiz imprimir, saiu horrível também, saiu de lado. Imprimi outra vez, saiu verde. Eu não entendi por que que saiu desse jeito. E é agora, e é agora imprimir e saiu muito bom. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar essa fotografia que eu imprimi agora aqui. É como eu falei pra vocês, é mais pra ter uma representação pro espírito se aproximar, sabe? Então, vamos lá. Vamos pro ritual. Oi? Antes de falar com você, você já sou eu com esse cara? O que que foi, amor? Ele é simétrico, velho, não. Simétrico? Como assim? É, ele é idêntico. Não dobra a folha. Tá bom, mas olha aqui. Você já sonhou com esse cara? Não. Eu vou fazer um ritual hoje aqui em casa pra invocar ele. Ah, e se eu sonhei com esse cara agora? Sinto muito. Tio Quarto dos Demônios, que é o lugar que eu vou fazer o ritualzinho de hoje, né? E vamos lá, pessoal. É, tá falando, pelo menos eu vou respeitar isso pra fazer em as luzes apagadas. Só que o que que acontece? Se eu apagar as luzes, vocês não vão ver o que que eu te passo parado aqui, tá ligado? Vai ter a luz de movimento, inclusive. Mas vai ficar, tipo, muito escuro. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar, pelo menos, umas duas velinhas ao lado, tá? Então, tipo, só mesmo pra iluminar, só pra iluminar o vídeo. Porque senão pode ficar, tipo, como eu falei pra vocês, pode... Infelizmente vocês não enxergarem o vídeo, tá? Vamos lá. Diz-me! Eu te invoco essa noite aqui nesse quarto E peço aqui sua presença Diz-me! Eu te invoco aqui essa noite nesse quarto E peço aqui sua presença Diz-me! Eu te invoco aqui essa noite nesse quarto E peço aqui sua presença Se tem alguém do mundo espiritual que conhece esse cara Essa pessoa Por favor Que venha aqui nesse quarto Eu autorizo você a entrar nesse quarto E provar que ele está aqui com a gente hoje Porque ao menos vocês conhecem ele Vocês podem vir aqui, por favor? Eu quero esse cara aqui Esse Pode vir mais? Por favor Quero esse cara aqui no meu quarto Aqui essa noite Tem alguém do mundo espiritual que conhece ele? Esse aqui, ó Quero ver ele Eu quero também que Todo mundo que Tá assistindo esse vídeo aqui E que disse não Pra não sonhar com esse cara Eu quero que isso Se realize E as pessoas que falaram Sim Eu quero também que isso se realize Então Se alguém do mundo espiritual Conhece esse cara Que por favor Venha aqui nesse quarto Pode vir aqui, ó Pode ficar aqui Pode ficar aqui, ó Aqui Você pode dar um passo, por favor? Você que está aqui Se tiver alguém aqui Eu não tenho o dom da clara evidência Então se você está aqui Eu quero que você faça um sinal Que você conhece esse cara No mundo espiritual Ele tem ajudado E atormentado Muitas pessoas No mundo inteiro Você consegue dar uma batida Na porta Pra provar que você está aí? Na vela não Na porta Você consegue? Eu preciso desse cara Aqui no meu quarto Hoje Você que está aqui Você que está aqui Você que está aqui hoje Com o amigo aqui Você consegue dar uma batida na porta? Por favor Se você conhece ele Dá uma batida na porta Falou pra aguardar pessoal E estou aguardando uns 5 a 10 minutos Eu já estou aqui Acho que é mais ou menos Esse tempo Eu vi um passo aqui Bem aqui Na hora Quando eu pedi Para se aproximar Eu vi um Tipo Como se tivesse alguma coisa aqui Sabe? Eu não tenho o dom da clara Eu não sei se tem alguém aqui Mas Aparentemente Na hora Quando eu pedi Tinha alguma coisa aqui Sabe? Vou pedir de novo Se tem alguém Do mundo espiritual Que conhece Esse cara aqui Qualquer Espírito Obsessor Que conheça Esse cara Por favor Vem até mim E fique aqui Quero que você Dê uma batida Na porta Vê se você Tem esse poder todo E se você Conhece Esse cara Por favor Vem até mim Tira na porta Vamos Uma batida Só O espírito Obsessor Que está aqui Você conhece Esse cara Esse cara Que está aqui Na foto Pode vir Vem olhar Vem olhar Você conhece ele? Faz um barulho Aqui no quarto Vem olhar E aí Pois então Seja located like Pois¥ Declam Achei que era o gato, mano Achei que era o gato, velho Achei que era o gato, Mizuno Tô louco, velho Acho que é o vento que tá entrando, tá, pessoal? Por isso que as horas estão se mexendo É o vento